Nessa sexta-feira enterramos o querido Gugu. Milhares de pessoas passaram no melório para dizer adeus. Na TV a gente viu também amigos, parentes emocionados, dizendo também o seu adeus. Eu aqui em nenhum momento quero questionar os planos de Deus, mas posso te convidar a fazer uma reflexão comigo? Perder a pessoa que a gente aprende a mostrar pela TV, dói. Perder o amigo que caminhava ao nosso lado, dói. Perder o marido, o Gugu, o filho, o Gugu, o pai, o Gugu, dói. Vamos trabalhar no campo das suposições, ok? Se de repente o espírito da pessoa que parte pudesse ter emoções, como seria? Todos vão sofrer com a morte de uma pessoa, mas e o Gugu? Vai sofrer a dor da saudade de centenas e centenas de pessoas. Nós temos que lidar com a dor da falta de uma pessoa e ele? Já pensou nisso? Ele vai ter que lidar com a dor de tanta gente querida. Ainda no campo das suposições, como seria isso? Meus amigos, eu parti cedo demais. Eu queria ter um pouco mais de tempo para conversarmos mais. Vou sentir falta, sim, dos nossos momentos. Era bom demais quando estávamos juntos, né? Eu vi tanta gente querida e amada ali ao lado do caixão, coração apertado, chorando. Amigos queridos. Sentia apenas falta de um amigo que eu considerava como um pai, na verdade, para mim. Eu não entendi por que ele não foi, mas tudo bem. Quero que ele saiba que sentirei muita falta dele também. Afinal, todas as vezes que conversávamos, eu sempre aprendi algo diferente, algo novo. E a minha família? Meu irmão querido, vi que você não conseguiu nem carregar o meu caixão. Se o seu coração doeu, imagina a minha alma. Éramos muito unidos. Ora eu, seu pai, ora você, meu pai. Minha amada irmã. Sempre tivemos um elo muito forte, né? Levaria comigo seus sonhos, irmã. Mãe, eu só queria te pedir desculpas. A senhora sabe que a única coisa que eu não queria no mundo era vê-la chorar, mãe. Me desculpa por ter partido assim. Me desculpa. Minha amada esposa, meu amor. Nós tínhamos uma ligação profunda demais, né? Éramos mais que marido e mulher, amigos. Confidentes. Não éramos apenas a metade um do outro. Éramos de fato uma única pessoa. É, deixar amigos dói, parentes dói. Mas dói demais deixar filhos. Dói você saber que eles irão se casar e você não estará lá no altar. Dói saber que eles vão ter filhos e você não poder pegar esses filhos nos braços. Dói demais saber que você não vai poder estar no momento que eles precisam para apoiá-los. Não vai poder comemorar as vitórias deles juntos. E aí na terra, graças a nosso bom Deus, eu fui muito feliz. Consegui me realizar profissionalmente e pessoalmente. Tive muitas conquistas materiais, mas o que mais me tocou, me achou comigo, foi ver o carinho, o amor. O sentimento puro, sincero de tanta gente que me conhecia apenas pela televisão e aprendeu a me amar pela televisão. Quanto a demonstração de amor e carinho, somente isso é capaz de diminuir a minha dor. Eu parto não com uma sensação de missão cumprida, porque eu não vou mentir, queria um pouco mais. Mas parto com o coração em paz, sabendo que fiz o bem, plantei boas sementes e espalhei amor por onde andei. Que o nosso Senhor, em sua infinita bondade, proteja a caminhada de todos vocês daí. Porque agora, eu vou continuar a minha daqui. Vocês vão sentir apenas saudade de mim. Mas eu vou sentir saudade de todos vocês. Eu vou sentir saudade de todos vocês.